Pois é, hoje ainda é dia 13 de dezembro, mas meu presente de Natal já veio antecipado, cara. Hoje o Goiás anunciou a contratação do Cidão por duas temporadas, mano, graças a Deus. Boatos que o Goiás também estaria tentando levar o Edmar, mano, então, graças a Deus mais ainda. O que falar desse Goiás que eu mal conheço e já considero opacas, mano, sou fã do Goiás desde a última rodada do Brasileirão 2008. A partir de hoje, a minha opinião é que o Goiás é o segundo maior verdão do Brasil, atrás apenas, é claro, da Chapecoense. A gente sabe que o Cidão no São Paulo foi um erro, né? Infelizmente o Rogério Senna errou, todo mundo erra, até o mito, velho. Sobre a saída do Cidão, eu só desejo sorte. Ao Goiás, é claro. Muito obrigado, Goiás, Feliz Natal aí pra vocês também. As tuas glórias, vem do passado.